Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe um tema diferente, que eu nunca trouxe aqui, que contém aí tempos que eu não falo de alguns perfumes que eu falava muito pra vocês durante aí o canal. Tem perfumes, quem me segue já desde aí do início vai lembrar de algumas fragrâncias que eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer três vídeos, uma sequência de três vídeos com esse tema, começando com os perfumes importados, depois eu vou falar de perfumes similares e também dos perfumes nacionais, todos nesse mesmo tema, que são cinco perfumes que eu amava. Será que eu ainda amo eles como eu amava antigamente? Será que eles ainda continuam sendo perfumes favoritos aqui na minha coleção? Então eu separei cinco fragrâncias importadas de perfumes que eu falava praticamente em quase todos os vídeos que eu gravava aqui pra vocês. Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte da nossa família de perfumados. Também quero te convidar pra me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue. Vou deixar o link aqui no box de informações. É só você clicar que você vai ser direcionado lá pro meu Instagram. Então bora começar com um perfume que assim, me define, né? Praticamente aqui no mundo da perfumaria. Que é o Aura Muggler. Esse perfume do coraçãozinho verde que desde que ele foi lançado, esse perfume se tornou uma paixão pra mim. Eu era obcecada por essa fragrância. Quem aí me segue faz tempo lembra. Eu falava desse perfume em todas as listas. Já foi um dos meus perfumes favoritos da vida. E ele é um perfume que me surpreendeu muito quando ele foi lançado. Até hoje eu acho ele um perfume diferente. A Muggler, na minha opinião, tem muito isso de trazer fragrâncias que são compreendidas depois de décadas até. Como a gente sabe que aconteceu com o Angel, que no seu lançamento não fez tanto sucesso. Mas depois virou um perfume mega vendido. Assim também como o Alien. E o Aura também acho que vai acontecer isso com ele no futuro. Ele, na minha opinião, não é tão conhecido como deveria. A maioria das pessoas que eu convivo, que não são loucas por perfumes que nem nós somos, não conhecem esse perfume. Ele tem uma fragrância puxada pro mentolado. Tem uma baunilha especial nesse perfume. Ele tem notas aqui, uma inclusive que chama Tiger Wood. Que é uma nota que foi desenvolvida depois de muitos anos pela marca. Foi aí sendo trabalhada até chegar nesse conceito. Aqui a gente tem também uma nota de Rui Bargo, bem aparente. Mas o que mais puxa pra minha pele, o que mais eu sinto é esse lado amadeirado, esse Tiger Wood. Junto também com esse Rui Bargo, que dá um azedinho nessa... Um amargozinho nessa fragrância. Tem gente que remete aí alguma coisa mais, tipo, gelol na saída. Ele tem realmente esse lado canforado. Que na minha pele some e essa baunilha fica muito gostosa. Mas em muitas peles ele puxa mais esse aspecto amadeirado. Então depende muito, como toda fragrância, de pele pra pele. Eu amo esse perfume porque o doce dele, esse puxado... Essa pegada oriental da baunilha dele fica bem presente na minha pele. Com essas partes mais exóticas, nesse lado canforado também, que aparece. E de outras notas aqui que são minha paixão. Pra quem ainda não viu a minha resenha desse perfume faz muito tempo. Vou deixar depois linkado aqui pra vocês. E outra coisa que eu queria perguntar. Se vocês querem que eu refaça algumas resenhas de perfumes que tem muito tempo, que foram feitas. Pode ser que hoje em dia eu tenha até outra visão sobre essas fragrâncias. Sobre o Aura, não mudou. Continua sendo um dos meus perfumes favoritos. Uso ele muito pouco atualmente. Muito pouco mesmo. Não sei porquê, se eu fico com dó e tal. Mas é uma fragrância que eu gosto bastante. E quando eu uso eu me sinto assim, sabe? Revigorada e muito feliz. Também traz uma área assim de poder. Perfume que tem uma fixação extraordinária. Às vezes eu lavo o cabelo e o cheiro ainda fica. E também exala bastante. Perfume que eu uso mais em dias frios ou à noite. Aura Muggler. Fora esse frasco, gente, que é pra mim perfeição. Continuando aí na marca Muggler. Outro perfume que foi, eu acho que um dos... Acho que foi o primeiro perfume... Perfume? Primeiro... A primeira resenha que eu fiz aqui no Instagram. Foi esse perfume. O Alien O Extraordinaire. Outro perfume aí da Muggler. Hum, perfume incrível. Não sou muito chegada no Alien tradicional. Tem o... Conheço... Tem uma prima minha que usa essa fragrância. Gosto muito nela. Me remete muito a ela. Mas o jasmin ali, pra mim, na minha pele, já não gosto tanto. Agora, essa versão, ela é mais luminosa. Ele tem um lado ambarado muito gostoso. Um lado levemente amadeirado. Mas um frescor, assim, que me encanta. Essa fragrância é uma das minhas favoritas dessa marca, com certeza. Da Muggler. E é um perfume que eu não sinto muito as pessoas usando. Na verdade, eu nunca senti outra pessoa usando. Pouquíssimas pessoas conhecem. A maioria das pessoas conhecem a versão do Alien. Ou de Parfum. Ou de Falé. E essa versão aqui, eu sei que nós aqui conhecemos. Mas ela não é tão falada. Que é o Alien O Extraordinaire. É um perfume que eu acho mega sofisticado. Uso ele muito no dia a dia. Pra trabalhar também, acho ele muito chique. Mas ele combina também com ocasiões mais formais. Outra fragrância que fixa horrores e exala também bastante. Mas ela tem um frescor, uma luminosidade. Que traz uma leveza pra esse perfume. Que permite que ele seja usado em mais ocasiões que o Alien, por exemplo. Na minha opinião. E é isso, pessoal. Outro perfume que eu continuo amando. Alien O Extraordinaire. Pra continuar, agora vamos pro perfume mais doce. Um perfume mais sensual. Que é o Poison Girl. O Poison Girl na versão Eau de Toilet. Que é uma fragrância também que tá, se eu não me engano, descontinuada. O meu tá no restinho. Esse é um perfume que eu quase não uso. Porque tenho muito medo de ficar sem esse cheirinho. Quando ele foi lançado. Eu comprei esse frasco de 30ml, se eu não me engano. 50 na verdade. E eu usei horrores. Era o meu perfume pra sair à noite. Eu acho ele um perfume que tem um doçor no ponto, ali, quase no limite da doçura. Cremoso. É um perfume que tem uma laranja sanguínea muito gostosa também na saída. Que traz um leve frescorzinho pra essa fragrância tão doce que ela é. Muito gostosa, cremosa, sensual. Mas é um perfume que eu consigo usar também no dia a dia, se não tiver muito quente. Poucas borrifadas. Fixa bastante em mim também. E é um perfume que eu continuo amando, mas uso quase nunca. Porque tem só um restinho mesmo. Mas gosto muito desse cheiro. Gosto mais dessa versão Eau de Toilet. É a minha favorita. Sei que tem os outros plunkers. Mas, pra mim, essa aqui é a melhor versão. Poison Girl Eau de Toilet. Da Dior. Próximo perfume, gente. Mais um descontinuado. Que esse aqui... Eu já vi pra vender algumas vezes e perdi a oportunidade. Mas ele é um perfume também que a gente não encontra mais em loja. Que é essa versão do La Nuit Tressor. Que é o La Nuit Tressor Musky Diamond. Esse perfume, gente. Ele é simplesmente... A delicadeza em forma de perfume. Pensa no perfume confortável. Que tem um musky adocicado aqui. Que remete até levemente a um cheirinho de recém-nascido. Mas, ao mesmo tempo, um cheiro romântico. Aconchegante. É um cheiro de amor. Na minha opinião. Gente, que perfume confortável. Eu comprei esse perfume. Eu acabei com ele super rápido. Aqui não tem nenhuma gotinha dele. Faz muito tempo já que eu comprei essa fragrância. Esse é o frasco também que eu acho um dos mais bonitos da linha. Que ele é meio furta cor. Acredito que dá pra pegar aí um pouco do que ele é. E é um perfume que eu quero muito, muito comprar. Um frasco grande. Eu tenho muita saudade desse cheiro. Ele me lembra, assim, um pouco. O Prada Candy Kiss. Até por isso eu quase acabei com o meu Prada Candy Kiss. Também tá ali. Que eu comprei um frasco grande. Mas o Prada Candy Kiss, eu acho que ele... Não tem o musk que tem aqui. É que tem um musk mais... Que traz mais esse ar de leveza e de frescor. Eu acho o Prada Candy Kiss um pouquinho mais doce. Mas eles vão, assim, na mesma linha. Mas esse perfume, gente, tem meu coração total. E é um perfume muito que eu quero voltar a ter na minha coleção. Então o gosto não mudou pelo que vocês viram aí. Todos eu ainda continuo amando. E pra fechar, um outro perfume que eu falo muito dele aqui. E ele também é um perfume que a gente não consegue mais encontrar. Só a versão, o parfum dele que eu tô vendo pra vender. Que é o La Petite Robes Noirs na versão Black Perfecto. Essa versão, gente, ele tem rosa na... Todas as fases dele. Tanto na saída, como no coração. Como nas notas de fundo. E ele é um perfume que cada... Cada parte ali... Dessas evoluções dele... A rosa aparece de uma forma diferente. Aqui é possível sentir aquele DNA de cereja. Cereja Amarga. Que tem, nos outros perfumes, um toque de couro. Que traz um diferencial pra essa fragrância da Azul. Dos outros perfumes da linha La Petite Robes Noirs. Que são perfumes mais fáceis de agradar. Pra um público mais jovem. Que consome Guerlain. Então ele é um perfume mais... Simples, digamos assim. Do que outras fragrâncias. Como Chalimar. Como... O Idul. Idil. Como... Também... O próprio Mon Guerlain. Que é um perfume mais adulto. Mais sofisticado. Ele é um perfume mais divertido. Essa linha é a La Petite Robes Noirs. E essa versão é como se fosse... É... Seria acrescentado um mistério a mais. Um toque noturno. Pra essa fragrância que é tão divertida. Tão alegre. Tão jovial. Que continua com esse aspecto de doçura. Da cereja. Uma rosa... Gente, esse perfume evolui lindamente na minha pele. Eu tenho uma resenha dele aqui também. Que eu sou apaixonada por essa resenha. É um perfume que eu uso muito pouco. Apesar de amar muito. Que ele é um cheiro... Assim... Que... Pra mim tem que ser uma oposição especial pra ser usado. Eu adoro preciar ele na minha pele. Ver cada pontinho dessa evolução. Dessa brincadeira que as rosas fazem aqui. É bem interessante. É um jeito diferente de perceber a rosa misturada com esse couro. Gosto bastante desse perfume. E se alguém tiver oportunidade de conhecer... Fora esse frasco, né gente? Que eu acho lindíssimo. Se alguém tiver oportunidade aí... De conhecer apesar dele ser um perfume como eu falei pra vocês. Que eu acredito que tenha sido descontinuado. Pelo menos aqui no Brasil. A gente não tá mais achando em lojas. Pra comprar o La Petite Rob Noir Black Perfector. Versão eau de toalete. E é isso, gente. Todos... Esse aqui é meu. É de 50ml, tá? Espero que vocês viram aí. O gosto da Cláudia. Não mudou. Cláudia Porto continua. Como vocês podem ver aí. Meu gosto continuou o mesmo. Continuou o mesmo em todos esses perfumes. Mas todos esses uso raramente. Engraçado, né? São perfumes que eu amo muito. Inclusive um que eu esqueci de colocar aqui, gente. Que é o Shelly Marner versão Suffol. Que é um dos meus xadózinhos da coleção. Eu deixo ele bem ali escondidinho. Quase nunca uso. Mas é um perfume assim que... Tem um espaço ali no meu coração tremendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês nos próximos. Deixa aqui pra mim nos comentários também. Quais são os perfumes que Deizó. De muitos anos. Estão aí na coleção de vocês. E vocês continuam amando. Ou algum que tá aí na coleção. Que você era apaixonado. Não suporta mais sentir o cheiro. Quero saber. E em breve eu trago os outros na versão. Os outros vídeos nessa mesma temática. Na versão... Importado já veio, né? Na versão similares e nacionais. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.